Abertura Os amantes e estudiosos das ciências jurídico-penais contam a partir de agora com a mais nova obra literária de Aristófanes Vila Cardoso dos Santos intitulada Investigação Criminal e Publicidade Processual. A mesma foi apresentada recentemente ao público no auditório do Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais General Oswaldo de Jesus Serra Vandunem, em Luanda. E não posso agora deixar de começar por agradecer o privilégio de proceder à apresentação pública desta importante obra. Quanto ao livro que o autor hoje nos brinda, pelas suas múltiplas identificações e transversalidade, não é fácil referirmos-nos a esta obra com o título Investigação Criminal e Publicidade Processual. Numa simples leitura cruzada, constatamos que neste precioso livro, o autor enquadrou as temáticas em seis substanciais capítulos, porém, muito criteriosamente, o doutor Aristóteles, nos três primeiros capítulos, apresenta os fundamentos e princípios orientadores da investigação criminal e do processo penal, para depois, num ato de profunda reflexão, procedermos três capítulos seguidos, no 4º de 26, portanto, a homo-resada incursão, no nomeando da publicidade do processo penal e ação dos órgãos de comunicação social, da investigação e segredo de justiça e da liberdade de imprensa no âmbito da Constituição da República Federal. Eu sinto o professor, o doutor comissário da polícia, Aristófano de Santos, por ter, entre o espaço da sua formação e o exercício do seu ofício de responsável, líder, numa província, agora, já esteve aqui no ano de outras funções, para trabalhar sobre um tema bastante caro para a atualidade, não só como foi no passado, mas para a atualidade anulada e para o futuro, provavelmente. A obra remete-nos aos principais fundamentos e princípios orientadores da investigação criminal e do processo penal, fazendo uma incursão aos meandros da publicidade em Angola, sua ação nos mídia, o segredo de justiça e a liberdade de imprensa no âmbito da Constituição da República de Angola. Aqui os órgãos de publicação social têm a responsabilidade de informar, de se informar e de serem informados, desde que o façam, dentro dos limites previstos, na Constituição e na lei. São estas e outras questões que nós trazemos à discussão e que tentamos responder no nosso livro. Esperando que os caros leitões aproveitem ao máximo e efetuem a devida análise crítica.